A Petrobras anunciou uma redução de 21% no preço do botijão de gás de 13 quilos, o tipo mais comum usado pelos brasileiros. A previsão da empresa é de que as distribuidoras repassem a economia ao consumidor final e o botijão chegue ao preço médio de R$ 100. Vamos ver a reportagem, pode balançar. O Joaquim é dono de um restaurante no centro da cidade e no computador ele faz as contas do estabelecimento, dentre elas as despesas com o gás. Por aqui são gastos quase 2.500 quilos de gás por mês, o que deixa o orçamento bastante apertado. Mas a expectativa do empresário é que com a diminuição no preço do produto as coisas melhorem. Aqui a gente gasta em torno de 7 a 8 botijões de gás por semana, né? A demanda é muito alta e para nós que é comerciante aqui, vindo abaixo desse gás aí, vai estar dentro do nosso orçamento. A gente faz a pesquisa aqui dentro de Valadares, mas atualmente quem está fornecendo para nós é uma empresa de patinga. Ela tem um depósito aqui e é bem mais em conta do que os valores de Valadares. Nesta distribuidora, o estoque de botijões está reforçado. Conforme a empresa, a demanda está aumentando após a novidade sobre a baixa do preço do gás. São cerca de 60 unidades que saem diariamente. Desde quarta-feira a companhia, teve companhia que já baixou o gás, a gente já repassou esse desconto para o cliente e teve uma demanda significativa na procura, na portaria, para a entrega, entendeu? O cliente cobrou da gente já, já está cobrando esse desconto, né? Porque foi anunciado na televisão a nível nacional, né? Então, a expectativa é muito boa. O reajuste vem após a Petrobras anunciar a redução de 21% no preço do gás. Segundo a companhia, a medida faz parte de estratégia de preços do mercado interno. A partir do mês que vem, do dia 1º, poderá ter ainda mais um desconto ainda, que o desconto não foi passado integralmente ainda para o consumidor. Os novos preços começaram a valer no dia 17. A redução equivale a R$ 8,97 nas distribuidoras. Com isso, a previsão da estatal é de que o preço médio do botijão de 13 quilos fique abaixo dos R$ 100 para os consumidores. O cliente vindo até na portaria, né? Aí ele tem mais um desconto ainda. Aí se torna mais atrativo para ele estar vindo buscar com a gente aqui na portaria. E tem aumentado bastante. É, tomara que o preço do gás diminua cada vez mais, né? Do combustível também, né? A gente agradece, né, Lamont? A gente agradece, né?